Em Toflotone, a Secretaria Municipal de Saúde pede à população que não baixe a guarda no combate à dengue. Vem comigo aqui, ó. Após o carnaval e com a chuva e o alto índice de infestação, a ordem evitar um surto das arboviroses. A administração municipal dá sequência a um projeto que tem sido um aliado para superar a doença. A reportagem está aqui, pode balançar. O Troca-Troca foi montado no Poço de Saúde da Família, no bairro Matinha. A unidade atende cerca de 4.500 pessoas. As crianças trouxeram embalagens para trocar pelo material escolar. Ninguém reclamou do trabalho. Quantas viagens vocês já deram hoje, trazendo material? Duas. Essa aqui é a segunda. Essa aqui é a segunda? Uhum. E onde vocês acharam tanto material? Lá em casa. É? Uhum. Por que você juntou todo esse material? Para trocar em material, porque a minha mãe não comprou nossos materiais ainda. O projeto oferece material escolar como cadernos, lápis, canetas, borrachas, entre outros. Isso alivia o orçamento doméstico no início do ano letivo. Marcilene trouxe grande quantidade de embalagens ao PSF Matinha. Segundo ela, o importante é evitar que focos do Perrilongo, Eds Egipte, se alastrem na comunidade onde mora. As crianças vão aprendendo e a gente também, adulto, tem esse papel, né? De ficar incentivando eles de não deixar, porque a água parada, em poucos dias o mosquito vai nascer ali, vai gerar ali. Então, em poucos dias ele vai se tornar um perigo para a população, né? Marcilene diz que vai repartir os materiais escolares com pessoas na zona rural de Teoflotone. Elas ajudaram a coletar as embalagens que trocou no projeto de combate à dengue. Eu e meu filho, a gente distribui para pessoas que às vezes não têm a possibilidade de vir até o troca-troca. Aí eu venho, eu mobilizo as pessoas que eu conheço próximas de casa, falei, gente, vamos juntar, vamos separar, vamos tirar isso do lixo. E a gente vai estar ajudando pessoas que às vezes não têm a possibilidade de estar comprando esse material, né? Escolar, né? As mães que às vezes não têm aquela condição de estar comprando o material todo. Aí eu distribuo, junto com meu menino, meu filho, distribuo para pessoas que estão precisando, né? Desse material, esse material é muito importante. Essa é a terceira edição do projeto Troca-Troca somente esse ano em Teoflotone. E ela está sendo realizada no bairro Matinha por conta do alto índice de infestação em toda a região. E é uma forma que a secretaria encontrou de estimular as pessoas a ganhar o material escolar e com isso retirar do meio ambiente aqueles recipientes que podem servir de criadores para o inseto, o Aedes aegypti. O PSF Matinha não registrou casos positivos de dengue, zika vírus ou chikungunya. Silvânia faz um alerta às pessoas que reforcem a prevenção dentro de casa. Se a população nos ajudar a combater, vai ser mais fácil. A gente vai fazer um trabalho melhor ainda do que já vem sendo feito, porque o Lira está batendo 4,5%. Para a nossa região é muito alto. Então, na ação do Troca-Troca, além da gente conscientizar a população para poder trazer os materiais para trocar, eles ainda conseguem diminuir na compra de material escolar para as crianças e tudo. Essa é a terceira troca-troca só desse ano e a gente pretende fazer mais barras ainda para conscientizar a população que o mosquito não é brincadeira não. Após o carnaval e com chuva, Silvânia chama a atenção da população para o risco de contaminação pelo Aedes aegypti. Todo mundo, a população reunir e limpar os quintais, ajudar, abrir. É quando a gente chegar, bater na porta, abrir, deixar. Tem gente que não deixa. Ah, não vai jogar aqui? Na minha casa não tem? Não deixa entrar. Aí prejudica o vizinho, um cuida, outro não cuida. Então, se todo mundo reunir e cuidar, vai dar certo. Cada qual fazendo a sua parte. Gisele sempre diz aqui, né? Dez minutos por dia, né? Gisele sempre fala isso aqui. E a turma está brincando, tá? A dengue está com um número altíssimo em Minas Gerais.